O vestibular 2018 da UFPR disponibilizou 5.439 vagas de 119 cursos, espalhados pelos campos de Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná, Palotina, Jandéia do Sul e Toledo. No começo do processo seletivo eram 55.179 candidatos. Para a segunda fase foram convocados 12.887 estudantes em busca da vaga na Federal. E a fama de ser um vestibular concorrido também se repetiu este ano. O curso de Medicina segue tendo a maior nota de corte, que é a pontuação mínima para passar para a segunda fase. Para se ter uma ideia, para continuar sonhando com o curso de Medicina, o candidato precisou acertar no mínimo 64 das 80 questões da prova. A segunda maior nota de corte também foi de Medicina, em Toledo, com 61. Outros cursos tradicionais, como Direito, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Mecânica, seguem no ranking dos mais concorridas, com notas de corte acima de 50 na concorrência geral. Das vagas oferecidas no processo seletivo da UFPR, 50% são destinadas à concorrência geral. Os outros 50% são destinados de acordo com o sistema de cotas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, estudantes com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e estudantes que estudaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.